Acompanhe agora as emoções do capítulo 273 de Poliana Moça, nesta quarta-feira, dia 5 de abril. Zezinho visita Davi e a família. João dá início à coletiva e faz um discurso para honrar a memória do seu pai. Sarah vê Pinóquio mexendo no projeto de Esther de Otto. Pedro e Chloe querem ajudar Zezinho a encontrar a família dele e começam a fazer algumas perguntas. De repente, Pedro e Chloe questionam o nome da ex-mulher do Zezinho. Ele diz que se chamava Pâmela, mesmo nome da mãe biológica das crianças. João homenageia Poliana na coletiva, entrega flores e ambos são ovacionados pelos convidados. Tião aparece na coletiva e declara que é o verdadeiro pai de João. Davi e Zezinho conversam sobre a possibilidade do Zezinho ser o pai biológico e pede para o amigo ir em busca de mais informações. Celeste grava toda a confusão do evento e envia para Tânia. Tião vai para cima de João e mostra que tem documento que certifica o direito da guarda do menino. Tião leva o garoto embora para um hotel. Tião tenta bater em João, mas agora ele não é o mesmo garotinho. Ele sabe se defender. Tânia liga para o Tião. Ele diz que cumpriu com um acordo e solicita o dinheiro da passagem para voltar para o Ceará. Kuti consegue ligar para o João e o sobrinho compartilha a localização do hotel. Tânia liga para o Tião.